Por favor Deus, eu só tenho 17 O dia em que eu morri era um dia comum de aula Lembro-me quando eu bajulei mamãe pra ela me emprestar o carro Um favor especial, pedi, implorei Toda garotada gosta de transar com carro, mãe Quando tocou a cineta da escola, joguei os meus livros no armário Fiquei livre até a manhã seguinte Corri para o estacionamento e pensei em dirigir o carro E ser o meu próprio dono, livre Agora, já não importa lembrar como aconteceu o desastre Eu estava sentando o pé, correndo muito, tirando fininho, mandando brasa, gozando minha liberdade A última coisa que lembro foi uma velha que parecia estar andando devagar pra burro Depois eu só ouvi o barulho Um terrível solavanco, ferro, vidro, quebrando, voando pro meu lado Meu corpo inteiro parecia sair de fora pra dentro, arrancado Sei lá porquê e eu ouvi o meu próprio grito De repente acordei Tudo estava calmo, quieto, silencioso Um policial estava em pé me olhando Então vi um médico Meu corpo estraçalhado Só sangue, pedaços de vidro estavam me picando o corpo Só caramba, eu não sentia nada Ei! Não puxe esse lençol sobre minha cabeça Eu não posso estar morto Eu tenho um encontro, uma paquera logo mais Eu devo crescer mais, ter uma vida joia Eu nem vivi direito ainda, cara Eu não posso estar morto Tira esse lençol da minha cara Depois, me colocaram numa gaveta Meu pessoal veio me identificar Por que tive de ser visto assim? Por que tive que olhar os olhos de mamãe? Quando ela passava a mais terrível provação da sua vida? Papai, de repente, ficou um velho Sua voz estava assim quando ele disse ao encarregado Sim, é o meu filho Meu funeral foi uma terrível e fantástica experiência Eu vi todos os meus parentes e amigos desfilarem diante do meu caixão Eles iam passando um a um Olhavam pra mim com um olhar triste que jamais eu vira Alguns dos meus amigos estavam chorando Algumas meninas tocavam na minha mão e soluçavam sem dizer nada Por favor, alguém me acorde Tirem-me daqui Eu não aguento ver meu pai e minha mãe tão arrasados Meus avós destroçados de pesar Meu irmão, minhas irmãs Como zumbis andam como se fossem robôs Todo mundo desorientado Ninguém pode acreditar no que aconteceu Nem eu acredito Não me enterrem Eu não posso estar morto Eu quero rir e brincar outra vez Quero cantar e dançar Não me ponham debaixo da terra Eu prometo que se tiver uma nova chance Deus, eu serei cuidadoso Por favor, eu só tenho 17 anos Deus... Deus... Obrigado.